Olá, Benders! Talvez vocês não me conheçam ainda. Eu sou o Cris e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mundo Avatar. Que Avatar é um desenho incrível e muito bem escrito, isso todo mundo já sabe. Porém, assim como grandes obras, alguns pontos da história ficam em aberto para deixar o imaginário das pessoas trabalharem em algumas teorias. E é isso que vamos trazer aqui para vocês, as teorias mais vistas de Avatar. Então se você já está curioso, está especulando o que a gente pode ter colocado aqui nesse vídeo, já deixa aqui o seu like e é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva. E a primeira teoria que nós vamos confabular aqui é como o Tewaero foi parar no mundo espiritual. Bom, o Tewaero é uma das pessoas mais espiritualizadas que nós vemos em Avatar. Desde a primeira temporada, a gente vê que ele tem uma ligação especial com o mundo espiritual. Tanto que quando o Aang vai para o mundo espiritual com o dragão do Avatar, Roku, o Tewaero percebe que ele passa por eles, mesmo sem ninguém ver nada. Qual é o problema? Nada! E em Lenda de Cora, nós vemos que ele acaba não morrendo e simplesmente vai viver no mundo espiritual. Mas se a gente parar para olhar, não fica muito claro como que isso aconteceu. O que a gente sabe é que as pessoas podem ter um espírito dentro delas. Assim como a princesa Yui tinha parte do espírito da lua. Aliás, tem uma teoria sobre ela, então se você gosta dessa princesa, fica no vídeo porque a gente vai comentar um pouquinho sobre ela mais pra frente. O que se acredita é que em algum momento, o Tewaero passa a ter parte de algum espírito e assim ter ido morar no mundo espiritual. Agora, a nossa segunda teoria é saber o que aconteceu com o Apa. Em Lenda de Cora, nós vemos que os bisões voadores, eles voltaram a existir. Isso depois de eles terem sido praticamente extintos em Lenda de Aang. Nesse vídeo aqui que você pode encontrar nos cards, o Patrick explica como os bisões voadores voltaram a existir entre os humanos. Mas o que realmente aconteceu com o Apa? Dizem que os avatares e seus animais guias, eles têm tipo uma energia mista e uma profunda conexão com o mundo espiritual. Como vemos o Avatar Roku e seu companheiro dragão, eles morrem juntos. E é o dragão que leva a mensagem que o Avatar Roku quer levar ao Aang antes do solstício de inverno. A teoria é que quando o Aang morreu, o Apa tenha morrido junto. E assim, Avatar e o Animal Gear têm deixado o mundo ao mesmo tempo mantendo a conexão espiritual. E agora vamos para a nossa terceira teoria, que seria o Sokka ser o pai da Suyin Bei Fong. Uma das teorias mais famosas do fandom de Avatar é que a Suyin tenha sido a filha do Sokka com a Tof. Nós já falamos dessa teoria aqui no canal, só que dessa vez você pode clicar aqui no card pra conferir o vídeo que a Ingrid fez. Mas por mais que a gente já tenha falado aqui no canal, vale a pena a gente comentar de novo, porque realmente é uma teoria que muita gente fala no fandom. Você pode ver mais detalhes sobre ela no outro vídeo. Mas, assim, falando bem mais amplamente, os principais fatos são a semelhança entre os filhos da Suyin com o Sokka. Sem contar que o tom de pele da Suyin se assemelha muito mais com o pessoal lá da tribo da Água do que com a própria Tof, que se parece mais com o tom da Lin, sua outra filha. Agora eu quero saber de você. Concorda? Discorda? Tem algum argumento que valide ou invalide essa teoria? Ah, e outra coisa, vocês shipam Tof e Sokka? Deixa aqui nos comentários. Agora, a nossa quarta teoria é o meteoro de Yue. Outra teoria que o nosso não dobrador está envolvido é relacionada à sua espada espacial, que de longe é uma das armas mais legais da lenda de Aang. A espada do Sokka é feita de um meteorito que ele vê caindo do céu. E se a princesa, a mesma que virou o espírito da lua, que também era a paixão do Sokka, tivera enviado o meteorito só pra ajudá-lo nessa missão. Assim seria uma forma de mostrar que a princesa Yue continua muito bem obrigada conosco. Aliás, ela mesma diz para o Sokka que mesmo ela partindo, ela continuaria sempre com ele. Adeus, Sokka. Eu sempre estarei com você. A nossa quinta teoria desse vídeo é o anti-avatar. Em A Lenda de Korra, nós descobrimos sobre Vato, o espírito maligno das trevas e do caos, que contrapõe o espírito da Rava, que simboliza o espírito da paz, da luz, que se une ao One, se tornando o primeiro avatar. E também trancando Vato na árvore do tempo por 10 mil anos. Há uma teoria que diz que em A Lenda de Korra, Vato planejava encarnar em Jinora, a filha mais velha de Tenzi, a neta de Aang, que aí viria a se tornar o anti-avatar. Na história fica bem claro que ela é uma excelente dobradora de ar, e tem uma ligação única com o mundo espiritual, conseguindo fazer muito bem as projeções espirituais. Segundo essa teoria, Vato se aproveitaria das habilidades da Jinora, e também pelo fato dela fazer parte de uma linhagem bem próxima do avatar, e encarnaria nela para poder derrotar Korra, e assim dominar o mundo mortal. Na época da série também começou a levantar um barulho na internet, em que Vato faria uma fusão em Mako, se tornando ele o anti-avatar. O que fez muitas pessoas acreditarem que Vato apelaria pelo lado emocional para poder derrotar o avatar, e assim vencer. Agora o que vocês acham dessa teoria? Acreditam que Vato queria usar a Jinora ou o Mako para se tornar o anti-avatar? É claro que para essas e outras teorias que nós comentamos aqui nesse vídeo, e até em outros vídeos, vocês podem comentar aqui embaixo nos comentários. Bom, é isso aí, essas são as 5 teorias mais famosas de avatar. Então se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, e claro, vou deixar aqui o convite para vocês. Eu também tenho um canal pessoal, e adoraria que vocês pudessem passar lá para conhecê-lo. Bom, minhas redes sociais são essas aqui, que estão aparecendo aqui embaixo, eu vou ficando por aqui, um grande beijo para vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!